E aí, pimentas, tudo beleza? Hoje eu vou ensinar você aí a como ter uma mentalidade de pessoa rica. Mas antes disso, já se inscreve no meu canal, metralha seu like, ative o sininho, ative as notificações para você receber aí os meus conteúdos sempre em primeira mão. E não se esqueça, aqui na descrição do meu vídeo tem o meu canal do Telegram. Clica aqui que eu te espero lá, beleza? Bora então falar de como você tem uma mentalidade de pessoas ricas. Por que que, de repente, pessoa rica parece que prospera com tanta facilidade? Porque ela começa a perceber as coisas boas da vida, ser mais grato, ter um poder de gratidão imenso e parar de ficar aí procrastinando. Mas as pessoas ricas também começam a entender como gastar melhor. Eu vejo muita pessoa hoje em dia, de repente, tem que comprar um smartphone melhor só para poder impressionar alguém da sua família ou seu próprio vizinho, tá? Talvez a pessoa nem esteja precisando daquilo. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu trabalho muito nessa parte audiovisual. Eu sempre gosto de ter equipamento ponta de linha, mesmo top de linha, para poder entregar um conteúdo de alto nível, de alta qualidade para vocês. Assim como eu estou usando agora uma câmera da Sony aqui, uma A7 III, para quem procurar já vai saber o preço dessa câmera, como eu também trabalho com um iPhone 11 Pro Max e utilizo aí de somente linha Apple na minha empresa, nos meus negócios aí. Por quê? Porque eu preciso entregar algo realmente de alto nível para você que está aqui me acompanhando. Agora, tem pessoa que não precisa ter isso daí, tá? Então, tem pessoa que, de repente, vai buscar isso realmente para impressionar outra pessoa. Não porque a pessoa está necessitando. E pessoas ricas, elas se utilizam disso. Do quê? De ter realmente o que precisa. Eu preciso, no caso, ter um celular de última geração, porque eu trabalho com audiovisual. Preciso ter uma câmera muito boa, porque eu trabalho com audiovisual. Preciso ter um MacBook Pro em top de linha também, porque esses equipamentos exigem muito processamento. Mas por que você vai ter uma câmera dessa que eu estou filmando aqui para você, sendo que você não precisa? Ah, porque o meu vizinho é youtuber e ele tem uma também. E eu também quero ser youtuber. Beleza, mas comece então gravando com o celular que você tem. Comece a ver o que, de fato, você pode entregar de valor para quem está te assistindo. Para depois você ter aí o poder de comprar o equipamento que você tanto deseja. Mas é isso que as pessoas ricas têm. Para você ter uma mentalidade de pessoa rica, você tem que aprender a gastar melhor. Não é cortar os seus gastos. É simplesmente gastar melhor e com o que é interessante e eficiência para você. Pessoas ricas também. Quando eu falo de pessoas ricas, estamos falando em nível de Bill Gates, Warren Buffett. Não estamos falando em pessoas que querem parecer ricas. Se você quer comprar algum acessório para você, beleza. Quer comprar um Apple Watch? Legal. Você pode estar dentro do seu estilo de vida, dentro do padrão que você está vivendo? Vai lá. Quer ter uma pulseira da hora também? Vai lá. Mas viva realmente com a mentalidade de pessoa rica. A pessoa rica, ela sempre está em constante evolução. Ela sempre está em constante aprendizado. Comece a ler um livro. Comece a absorver isso daí na sua rotina. Tem muitas pessoas ricas, elas não se utilizam praticamente de roupas de marcas. Elas se utilizam de roupas mais do dia a dia. Eu mesmo para vocês verem. Utilizo agora uma camiseta que é da Grifimia, by Dr. Pimenta. Gosto de calça da Hering, camiseta da Hering, camiseta básica. Não vou mentir para vocês, tá? É interessante ter alguma coisa de muita qualidade? Dependendo do que você vai fazer, sim. O que adianta você, de repente, pagar R$20,00 numa camiseta que se você usa cinco vezes, ela já está ruim para uso. Aí, de repente, compensa comprar, sim, uma camiseta que você paga R$100,00, R$200,00 e pode se utilizar dela aí 30, 40, 50 vezes. Então, tem que fazer esse fato. Pessoas ricas têm essa mentalidade, tá? O que aquilo proporciona para você? Em questão de tempo, durabilidade. E quando você quer, de repente, ter alguma coisa, o que aquilo traz de benefício para você? Se você quer ter um celular de última geração, é porque você deve gerar muito conteúdo, porque você trabalha com conteúdo para a internet, e sendo assim, você precisa realmente de ter um celular de última geração. Agora, se você é aquela pessoa que só paga de playboyzinho na internet aí, que quer ter um celular da hora para mostrar que você tem, fazer uma selfie no espelho, mostrar lá as três câmeras do iPhone 11 Pro, para falar que você tem aquilo ali para ostentar, realmente você não tem uma mentalidade de pessoa rica, porque aquilo ali, você não está gerando riqueza, você não está gerando uma abundância financeira. E pessoas ricas também, elas poupam pelo menos 10% do que elas ganham. Vou dar um exemplo. Se a sua empresa fatura 100 mil reais, isso não é tudo do que você ganha, isso é faturamento. Digamos que de 100 mil você conseguiu fazer sobrar 30% líquido na sua empresa aí, já deduzido de custos, impostos, enfim. Sobrou 30 mil reais dos 100 mil que você teve de faturamento, 30%. Desses 30%, quanto que é a sua retirada, o seu dividendo de lucro dentro da sua empresa? Um exemplo que você tira aí, desses 30 mil você tira um terço, tira 10 mil reais para você. Então isso é o que você ganha. Os outros 20 mil ficou capitalizado lá dentro da empresa. Sendo assim, esses 10 mil aí você pega 10% e poupa ele fazendo um investimento aí numa renda variável, num fundo imobiliário, enfim, aonde você estiver apto para poder assim investir, aonde você tiver conforto para fazer esse investimento. E é muito interessante também você fazer doação, tá? O pessoal fala muito de dízimo, dízimo pode ser dízimo, doação para quem precisa, de pelo menos também 10% que você ganha. Ah, doutor Pimenta, então eu ganho 10 mil que eu tirei aí de retirada para mim, de prolabora, seja lá o que for, e já foi 2 mil reais? É, exatamente, por quê? Você poupou 10%, tá? Isso daí não foi embora, ficou poupado para você e você doou 10% do que você ganhou. Porque realmente é um, como se diz assim, é uma dádiva. O que você recebe, você dá para as pessoas necessitadas, porque se você recebeu, porque você é merecedor daquilo, e pessoas ricas, você pode ver as instituições aí do Bill Gates, ele tem várias instituições para ajudar pessoas ao redor do mundo. Você pega pessoas aí como o DJ Alok, que às vezes está na África, foi, pegou até uma doença lá na África para ir ver o povo lá, para poder ajudar o pessoal lá. Tudo bem que esse povo, entre aspas, mais famosinho, isso é mídia para eles, mas em contrapartida eles estão ajudando. Então rico tem muito essa mentalidade, você tem que ter essa mentalidade rica. É igual quando você vai ter um carro. Qual carro você quer ter e qual carro você pode ter? Ah, eu tenho R$100 mil na mão e quero comprar um Mercedes, e o Mercedes custa R$200 mil. Então você vai ter que financiar R$100 mil. Ficou aí com uma dívida de R$100 mil, e os outros R$100 mil que você tem, você já deu de entrada, muito provável que os juros vão comer essa entrada aí, e você vai ficar devendo aí um capital de ainda R$100 mil. Ah, mas eu tenho R$100 mil e posso comprar, vou dar um exemplo aqui, um X35 da Hyundai. Beleza, custa R$100 mil, fechou, vai lá e compra. É um carro que você pode, não um carro que você quer. Agora, o que esse carro vai te beneficiar, tá? É isso que você tem que ter, essa mentalidade de pessoa rica. O carro vai te beneficiar. Você trabalha com o carro para ir fazer um negócio, para mexer com pessoas de alto escalão, para o seu negócio prosperar? É isso que você precisa do carro? Se for, beleza. Agora não, só precisa do carro para me locomover. Para que ter um carro desse pote? É porque eu quero ter mais conforto. Para quem, então, não tem um carro de R$50 mil e poupar esses R$50 mil numa outra atividade, sendo que você pode começar a ter dividendos e recebimento em cima desses R$50 mil que você poupou. Então, você tem que ver o que, de fato, aquilo é para você. Como eu disse, aí é exemplo do celular, tá? Se aplica também ao carro, se aplica também a roupa de marca, tá? Você quer, olha, eu vou falar para você, hoje, se eu for fazer uma reunião de negócios, vocês vão me ver desse jeito aqui, entendeu? Uma mentalidade muito assim. Agora eu vejo pessoas, vai lá, coloca, não que não é legal colocar. Isso vai de cada um, mas pessoas ricas não têm essa mentalidade, tá? Tem muitas pessoas que vão lá, é camisa, é gravata, é paletó, colocam um terno, no caso, bem alinhado. Aí me fala, para que isso? O que você quer impressionar? Se você vai entregar conhecimento nessa reunião que você vai ter. Você quer impressionar com a beleza que você está ou com o conhecimento que você tem? Eu garanto que se eu for num local onde tem uma pessoa lá, de terno, gravata e paletó, se ela for para a gente confrontar no âmbito que a gente precisa, do conhecimento que a gente está oferecendo ali, eu vou oferecer muito mais do que ela, que simplesmente está naquele paletó, naquele terno ali que quer impressionar a pessoa. Não estou falando que eu sou melhor que ninguém, estou dando um exemplo aqui, tá? Porque não é como eu me visto que vai fazer ser o que eu preciso ser, entendeu? Então se você se veste bem, você não vai ter mais conhecimento por isso, mas também você não precisa se vestir mal, você precisa se vestir de um jeito confortável. Agora se terno, paletó, gravata, enfim, é confortável para você, vai lá e se veste então, mas pessoas ricas não têm essa mentalidade, tá? Pessoas ricas gostam de fazer o dinheiro trabalhar para elas, por isso que elas poupam aí 10% de tudo que ela ganha. Tem pessoas ricas que nem carro tem que eu conheço, tá? Que utilizam-se de meios de transportes aí, como Uber, 99 Taxi, para poder se locomover, e essa grana do carro está aplicada em outro lugar, e quando faz a soma do mês, ela vê realmente que não haveria necessidade dela ter um carro. Então pessoas ricas têm essa mentalidade. Mas então eu não posso, de repente, ir fazer uma viagem numa classe executiva? Pode. Você tem patamar para isso? Beleza. Ah, mas é uma reunião que eu vou ter de negócios, sei lá, lá em Dubai, que é um voo super demorado, e o voo que eu consegui no horário, é um voo que eu consigo pagar uma classe executiva, e é um voo que vai chegar no horário que eu preciso, mas vou chegar com 3, 4 horas de antecedência no horário. Primeiro que você já tinha que ter cumprido o horário da sua agenda, como mensalidade de pessoas ricas fazem, tá? Pessoas ricas cumprem com a agenda. Mas beleza, chegou lá no horário, legal. Você vai indo para um destino que é longe, então você vai se proporcionar dessa classe executiva para você chegar mais tranquilamente e chegar mais próprio e apto para fazer negócio, tá? Essa é uma métrica. Não que pessoas ricas, elas poupam de tudo. Ah, não. Eu tenho grana para andar numa executiva, mas eu vou ir numa classe econômica. Comece a ver realmente, tá? O que isso interfere na sua vida. Eu, de repente, prefiro o quê? Tenho milhas? Beleza. Vou andar. De repente é melhor eu fazer uma viagem para os Estados Unidos na classe executiva ou três viagens para os Estados Unidos na classe econômica. Creio eu que três viagens na classe econômica que eu vou usufruir de muito mais aí, de coisas boas para mim, para a minha pessoa, para quem está ao meu redor, que vai junto comigo, e também para a minha mente, para tudo que há de melhor, pela gratidão que eu vou ter nisso daí também. Então comece a pensar nisso. O que pessoas ricas tendem a fazer? Comece a ler livros, tá? Pessoas ricas têm o hábito de ler livros. Se você não tem o hábito de ler livros, isso já é um passo para trás. Eu tenho lá na minha prateleira vários livros. Todo dia eu leio um pouco do livro, meia hora, uma hora, e vou finalizando esses livros e colocando muita coisa em prática, que tem muito conhecimento, porque o livro é algo realmente que uma pessoa de renome escreveu e está te dando aquela informação que ela tem ali num preço bem acessível, do que de repente você tem que pagar valores desorbitantes para uma palestra dela. Mas é isso aí. Você tem que então ter essa mentalidade pessoal rico, saber fazer o dinheiro trabalhar para você e não você trabalhar pelo dinheiro. Gastar bem e ganhar mais. Não fique realmente, se você é CLT, se você tem uma empresa que você está só numa linear, não consegue subir muito, comece a verificar no final de semana o que você pode estar fazendo para aumentar o seu faturamento. Pessoas ricas não param no seu faturamento. Você pode ver que as empresas, pega a Apple aí, ela aumenta de ano em ano. E talvez você vai ver um simples aparelho, parece que não muda muito, mas ela cria um desejo, uma percepção naquele aparelho dela para que muitas pessoas possam adquirir ao redor do mundo. Mas por quê? Porque ela não está estagnada e vocês podem ver, a Apple pensa realmente como rico. Ela entrega um negócio de um aparelho, um produto de confiabilidade, porque aí eu falo para você, é caro um iPhone? É caro. Mas aí que eu falo para você, precisa pegar o de última geração? Talvez você pegue o de duas, três geração passada para você que não trabalha com a parte audiovisual, que vai te servir muito e vai ainda ter uma longa durabilidade. Porque talvez é o que eu falo, é melhor investir em algo, como eu disse da camiseta, invista num aparelho que seja de alta confiabilidade, de alta qualidade, assim como tem Samsung, tem vários outros aí, e aí você paga uma única vez, você não precisa ficar trocando de aparelho sempre que há essa necessidade por ego de trocar um aparelho. Você gasta um pouco a mais agora, mas é um aparelho que vai ter mais durabilidade. Pessoas ricas pensam assim, em levar uma longitividade maior, tanto na sua vida, nos negócios, e no que tudo elas têm de consumo em si, na sua vida. Mas comece a absorver esses hábitos aí, aprenda então a gastar melhor, ganhar mais e investir bem para você ter uma vida mais próspera e absorver ainda mais conhecimento, se possível, todo dia, tá? Pare de absorver conteúdos ruins. Pessoas ricas não ficam vendo na internet tragédia, não ficam vendo vida dos outros, se comparando ao bastidores dos outros, porque o teu vizinho pôde para uma viagem, você não pôde, porque o teu vizinho pôde comprar um carro melhor, você não pôde, pense em você, tá? E comece a absorver conteúdo bom e conteúdo de qualidade, assim como tem aqui também no meu canal. comece a absorver realmente coisa que vai agregar na sua vida. Beleza? Espero que vocês tenham gostado então e não esqueçam, curta, compartilhe, favorite muito todas as nossas redes sociais. Um super beijo e sucesso para você aí! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto